o pessoal estamos aqui na represa aqui ó por mais uma vez um vídeo aqui do canal natureza ney olha a represa hoje tá cheia né está aí o meu amigo companheiro aí ó de longas datas aqui ó é o Edinho Edinho né Edinho hoje nós vamos pescar Edinho vamos ver o que nós vamos pegar aqui hoje né Edinho Diz que aqui dá tucunaré dá o que mais Edinho tudo que for de peixe tem aqui dentro sabe que diz que até se supuri aqui tem né Edinho rapaz do céu e nós vamos em busca desse negócio aí vamos ver o que nós vamos pegar hoje né não tem sol tá uma cara de chuva hoje danada né rapaz e hoje o negócio tá bom aqui viu nós estamos animados pessoal se inscreva no canal aí ó deixa o like que o negócio hoje tá cheio ó vou passar por aqui ó vou passar por aqui aqui é vamos ver como é que tá esse negócio aqui sabe que tá muito cheio aqui olha rapaz o negócio hoje aqui tá lotado aqui olha isso aqui tá não tá muito cheio aqui não Edinho rapaz do céu que coisa o trem que encheu tudo a chuva arada olha pessoal rapaz do céu coisa linda hein trem virou um Pantanal Edinho virou um Pantanal você já foi no Pantanal alguma vez Edinho rapaz diz que lá é bonito né Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso no Sul rapaz do céu e esse lugar aqui pelo jeito o gado nem entra aqui né mas beleza meu povo a Guarana já tá no lugar de pescar no local aí aí a gente vai tá mostrando pra vocês aí tá bom olha, o trem virou um Pantanal rapaz do céu que coisa linda gente do céu valeu gente fica aí que daqui a pouquinho nós vamos estar no local já, né Moedinho? é você vai mandar algum alô pessoal lá da Catanduva, lá Edinho? manda um alô pro porrão da Catanduva aí que tá nos assistindo aí eu vou mandar também um alô pro fio do fulô é, o fio do fulô, né? o fio do fulô, beleza ele sempre tá vendo nossos vídeos aí, valeu fio lá tem a Aninha, tem o o Zé, o Dyson Neto isso, o Zé, um abraço o Zé aí, quanto tempo, né O Zé? tá aqui com o irmão Edinho aqui, ó seu irmão de sangue aí, o Edinho, valeu pessoal, que paisagem linda, hein? ó, coisa linda rapaz, ó é, rapaz, que trem maravilhoso olha a represa hoje o trem tá em idade d'água aqui, hein, Edinho? tá tem água pra mais olha a garça lá ali, ó, voando, ó é olha a água olha a água tá vindo aqui, sabe que esse bebe não tem peixe não? acho que não acha peixe aqui, Edinho? acho nada o que é que tem que sair do outro aqui, hein? já costumei passar assim, e ver as bichonas grandonas, bem assim Edinho, ó Aham. A da bitelona. Tá filmando? Tá, deixa eu seguir de cá. Aí, moedinha. Peguei uma bichona, olha. Ih, rapaz, eu tô com naré. Edinho, é um tucunaré. É um tucunaré, Edinho. É um tucunaré, Edinho. É um tucunaré, rapaz. Olha que lindo de tucunaré, rapaz. Que lindo. Olha aí, Edinho. Que coisa linda, Edinho, olha. Rapaz, é um tucunaré, moço. Olha que lindo, rapaz. Ó, tucunaré bonito, ó. Show de bola. Que lindo tucunaré. Valeu, gente. Fica aí, que tem mais, viu? Valeu. Rapaz. É traíra? Traíra, ó. Aí, olha. Show de bola. É grandona, hein? É grandona, hein, Edinho. Rapaz, aí sim, Edinho. Aqui tem peixe, não tem? Tem. Rapaz, aqui tem peixe grande. Olha, Edinho. Peguei outra, Edinho. Parece que roscou, cara. Rapaz, essa é... Outra aí. Olha o tamanho, Edinho. Oi, Edinho. Essa é grande, hein, Edinho. Rapaz, essa aqui é o treco, hein? Essa aí é das maiores. Rapaz. Se põe o dedo na boca dela, já era, né, Edinho? Aí o pedaço já foi logo. Rapaz, tá difícil tirar o anzal aqui, olha. Tem umas caras no dente dela. Ó. Grande, hein? Grande. Valeu? Valeu. Vai lá pro saco. Tá, tá beleza. Olha aí, Edinho. Rapaz, olha aí, ó. Ó, bicha. E é uma taíra. Grande. Aí, Ney. Ah, esse sim, hein? Mais uma. Aí, meu povo. Pessoal. Olha, essa é praba, pessoal. Olha aí, ó. Ó, ó. Aí, meu povo. Aí, Ney. Não, que negócio aqui, esse rego. Mostra pra eles lá pra você ver o tamanho do rego aí, ó. Aí, Edinho, ó. Você vê pra lá. Olha pra lá pra você ver onde ele vai, Edinho. Ele vai grande, hein, Ney. Esse rego aí tem peixe, viu, Edinho. É ali, é lugar de pegar o tucunaré, hein, Ney. Aí. Ó. Esgou, Edinho. Fisgou. 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 Ó, Ney, velho. Ai, meu bicho, quase escapou a bichona. Segura, Ney. Segura, Ney. Segura, Ney. Ó, e ela luta pra tirar o anzol, né, rapaz? É. E ela já deu a isca pra outro. Ó, lobozinha. É, Edinho. Bruta, bruta, bruta. Aê. Aí, ó. Aí, Edinho, ó. Diz que se a gente põe o dedo na boca dela, diz que dá mais sorte. Será que é verdade? Põe aí pra nós ver, Ney. Hahahaha. Fácil não, hein? Não sei se vai dar sorte ou se vai dar grito. Hahahaha. Olha lá onde é que tá pulando lá, Ney, ó. Lá no meio. Só jogar. Aí. Tá bom aí, Ney, ó. Aí. Ney, ó. Chegou a entortar o amodinete. Rapaz, essa você pescou com mulinete agora, ué. Agora mudou os tempos. Rapaz, a bicha é top, hein. A bicha é boa, hein. Olha o tamanho. Rapaz. Ô, Edinho, você imaginava que esse corguinho aqui ia dar tanto peixe assim, cara? Rapaz, é pela... Pela lagoa que eu já vi falar que dava muito mesmo. É? É, aqui é. Vocês já acostumados vindo, né? Rapaz, aqui é só vim e levar sacada de peixe aqui. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Aí, ó. Aí, Ney. Valeu, gente. Tem muito aí. Tem muito pra ir aí já, Edinho? Deixa eu ver aí. Tem um bocado. Olha aí, ó, pessoal. Depois nós vamos contar quantas tem, né, Edinho? É. Nós vamos ver quantas... Chegou. Rapaz, do céu. Ainda nem tem a mulinete. Rapaz, o trem do mulinete aí tá valendo, então, hein. Bruta ali, ó. Parece que é a mãe da outra. Rapaz, do céu. Olha aí, rapaz. Aqui é uma... Que brutona, rapaz. Aqui tá igual formiga, né? Aí, uma atrás da outra. Vou botar no saco, né, Ney? Ô, Edinho. Aí vem a outra, Ney, ó. Bicho, ó. A vara aí é de traíra mesmo, Ney. Essa vara aí. Rapaz, essa aqui é grande, Ney. Olha aí, rapaz. É doido. Rapaz, essa é grande, hein. Essa é grande, hein, Ney. Rapaz. Uma bichona mudreca, rapaz. Olha o tamanho dessa traíra, rapaz. Moço de Deus. Olha aí, Ney. Olha aí, Ney. Mais de palme, Ney. Palme e meio. Rapaz. Vamos ver, Ney. Tira a bicha aí. Opa, bicha. Relaxa. Olha, Ney. Olha, Ney. Opa, relaxa. Relaxa. Olço do céu. Ela... Ai. Engoliu o anzol aí, Ney? Engoliu. Eu falei pra você tirar ela naquela hora, Ney, que já tava. Você não lembra? Eu falei pra você ter uma lá, Ney? Vai tá difícil aqui, hein.